Bernstein! Seu antigo paciente, o Barry, seu doutor. Estávamos começando a ter progresso e você... Se eu voltei, podemos retomar de onde nós paramos. O que vai acontecer com o leão? Barry ficou completamente louco. Safou? Eu quero que leve uma mensagem pros meus amigos no barco. Puto... Ai, Barry, você é uma decepção. Porque eu sabia disso. A floresta toda sabe. E agravadas pela rivalidade entre irmãos. Por favor, faça isso. E tomar o seu... tratamento. Ah, esse estresse é de mim. Sei. Ninguém que eu coma vai ser bom o bastante. A não ser que eu coma a voz da mãe quem deseja que o seu filho cresça e coma um do... Vem aqui, doutor. Vai ser rápido. Daqui a eu me enganar. Ih, o que que é isso? Opa! Ih, peraí. Vai sumir. Um gato é sempre um gato. Fácil de distrair. Ah, doutor. Vem brincar. Ah, ah. Tá bom, James. Diante. Não quero mais saber de relacionamentos e... O que aconteceu, James? Ah, é? A mensagem... Foi mal. Peguem minha dinamite, por favor. Pra onde estamos indo? Não, não, não. Não me fala não. Só me fala quando chegamos lá. Desce logo daí, doutor. Terapia. Agora você é meu, doutor. Cai fora, Barry. Eu estou aqui, pode. Já me sinto bem melhor. Eu não medo. Ah, não, 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 não. Tudo bem sentir medo. Medo. É pra tá com medo. Tudo bem sentir medo. Não! Golpe baixo, hein, guri. Guarda já suas garrinhas. Enfim. Você precisa disso mais do que eu. O da calote. Senhoras e senhores. Eu consegui. Ele é meu. Exatamente o que eu precisava. Para matar a rainha da Inglaterra. Algumas coisas. Não nessa ordem. Ah, e a cereja da Árvore do Éden. E tudo isso graças à Lily do Little. Que eu venci. É isso aí. Beco. Abandonaram o barco. Pulem todos no mar. Eu não sei voar. Te peguei, parceira. Clipton, eu não vou te pe... Eu tô vivo. Graças a você, Yoshi. É difícil. Cadê? Não. Tá tudo errado na minha vida. Vicente. Uma noite meu pai disse que ia pegar umas focas. O que tá acontecendo? Tô me sentindo acolhido. Tô que... Mano. Eu vou te ler. Muito bem. Vamos nos reunir. Ó, isso foi... Acabou pra nós. O quê? Tó. Não pode ser o fim. Ainda confio em você. Podemos continuar. Você tem razão. Tem bons argumentos. O lado positivo, entendo? Ai, minhas costas não. Mais ou menos. Está bem. E oferecer serviços médicos para essa ilha de charlatões e ladrões. A dançar. Eu tenho a febre do rebolado. Cuidado aí que... Ela nunca desistiria. Ela era sua esposa. Não era... Ironia. É quando você encontra uma mulher. E ela torna sua vista a viagem. Era minha chance de terminar o que ela começou. Isso eu fiquei. A Sully tem razão. Eu devia ter... Então você também a vê. E pra piorar o seu urso polar. Incendiou. Surra no meu tigre. Muito feio. Não, não. Ironia. Sou eu. Mas... Ela ia querer que você... Antes que eu deixe de ser... Sentimental. Bem... Eu... Tenho um barco forte. Que nem um touro. Pelo menos flutua. Nós vamos fazer um... Oi. Eu sou o Jeff. Caramba. A Mudfly estava a caminho da ilha da árvore do Éden. Baleias. As baleias. Fazendo um sinal feio pra ele? Tô mesmo. O cara não tem queixo. Um pedaio. Caramba. Caramba. O cara não tem queimar. Achamos ele! O cara não tem queimar. Errei. Não olhem para baixo. Todo mundo de bico para cima. Estão reclamando de quê? É um dos caminhos mais largos que eu já passei. Na grande? E a doze? Uma força misteriosa me obriga a seguir essa tripulação de lunáticos. Se escondam, estão perto. Fiquem quietos, quietos. Olha, doutor. Parados aí. Vai, continua soldado. Olá, Blair. Sempre com esse queixo pra cima não crescem em cavernas. Não prestou atenção nas aulas de botânica? Não, você! Animal nojento. Então, onde está? O quê? Não seja ridículo. Você é John do Little. Faz mesmo ideia, não é? Você não é ignorante. É preciso abraçar a incerteza, não acha? Foi assim que... E as respostas serão reveladas. Você está... Eu vou achar essa maldita... Tem uma coisa bem interessante acontecendo. Maior do que todos nós. Eu não estou vendo nada. Eu sou uma pessoa boa. Essa coisa de mim! Socorro! E ela vai... Eu estou falando com o... Dragão. O faz merecedor do fruto. Eu sei que é só... E é dor que está sentindo. Ah, você não... Eu sei. Eu sou profundo. E em todos os momentos. E em cada... É difícil viver. Quem amamos. O que está sentindo aqui? Calma, deixa comigo. A gente se entende. A colega está brava. Quem sobreviver me encontra lá fora. John, vamos sair. Estou causando danos ao seu estômago. Tire as mãos de mim! Você está até de nada. Isso é o que está em... Falar. E faz o que tem que fazer. Ah, o que vamos extrair? Todos ajudando! Estamos juntos, doutor! Chichi, me passe o fórceps. Bem, segura na minha asa. Dab-dab está aqui. Você. Os símbolos do país de Gales. Ele é muito útil também. Vai sentir... Ah, você não fez isso. Ah, meu pai! Respira fundo. Pode acontecer uma liberação de gases. De respeito. Todos os animais. Eu senti até o gosto. O que está falando? Chichi, me ajuda aqui. Eu estou pronto, doutor. Quando quiser. Está tudo vermelho. Mais uma forçinha, madame, por favor. Conseguimos. O trabalho em equipe funcionou. É simples. Mais folhas verdes. Mas nenhum como vocês. O que uniu? O modo. Nós temos que ficar juntos. Me arrepiai tudo. E eu nem estou com frio. E o meu amor. O que é impossível para ti? É que se for de sua vontade. Ó pai de toda misericórdia e senhor de tudo. Sinto muito por não conseguir. Muita tristeza. Só um instante. Farejei algo. Tio. Que a rainha já... Chegamos. Tolilo. Saiam do caminho. Não podemos perder tempo. Não existir. Contemplem o fruto da árvore do Éden. Desculpe. Me desculpe. Vai. Peguem ele. Mini, sua hora de voar. Peguem ele. Não, 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 não. Viva a vida. Lady Rose. Tem sim. E tem um urso polar, um gorila, um bará e uma... Pudimente agradecemos a Deus. E muito bem. Continue, palito. Solto do ouvidos. Como é que é? Um todo bicho folha. Ele constrói frases de oito sílabas. Ele... Menos do Little. Isso já é demais. No bolso tem o frasladona. Vamos verificar. Vocês acreditam? Eu converso com joaninhas. Eu faço um pedido antes que elas voem. Soltem-me. Olha que menino mau. Vamos. Vocês. Sim, majestade. Você não. Lady Rose, quem é esse menino e por que está me olhando? Ele salvou sua vida. Obrigada. Polly. Quer me dizer... Stubbins, Minnie, vamos. Temos lugares bem menos importantes para estar. An... Mais ou menos. Era uma vez um partilhar sua extraordinária habilidade com outras como Lily teria desejado. Tem mais três na fi... Novamente. Tchau. Tchau. Amém. Amém.